Fala galera, beleza? Eita porra, foi muito alto, rapaz Como eu já ia de manhã Acho que eu já posso falar um pouco mais alto, inclusive, né? Tá, vamos lá Já estamos aqui dentro da caverna Falar com o Philly Tá Vamos subir aqui Acho que é por aqui, né? Tá, vamos lá Eu peguei Coloquei o arco, né? Eu tinha até gravado um vídeo antes Mas Não deu certo Mas eu coloquei a flecha de precisão Eu acho que seria o equivalente A manição perfurante, né? Já que o símbolo é o mesmo Se não for, a gente troca no meio e não tem problema Certo? Mas eu só vou usar Subi aí, né, meu irmão? Aí, tá ligado? Só vou usar o arco agora no começo mesmo, né? Mas pro meio da missão Não dá pra usar ele Porque Vêm muitos inimigos Então Usar um arco não dá A gente vai ter que A gente vai acabar tendo que triocar Ok Napalm Depois que ele queria, né? O Polipiopileno Uhum O engraçado A gente não usa o Napalm no jogo Tá A gente usa, mas É uma única missão Passa todo esse rolê Pra usar uma única vez o Napalm Eles podiam ter reaproveitado E deixado a gente usar como Um item, né? Assim como é Deixa Ah, não, não, não A gente tem que ligar primeiro As válvulas, né? Como é, por exemplo, no Days Gone Days Gone, quando a gente Vai atrás dos itens Que o personagem vai fazer O Napalm A gente pode usar o Napalm A gente pode usar o Napalm mesmo Tá Onde é que era a outra? É a outra aqui embaixo, né? Então seria interessante a gente poder Usar o Napalm como um item Por exemplo, uma granada É muito viajado, mas porra Gambiarra, né, cara? Dá um jeito Peraí Vamos lá Vamos falar com o filho de novo Porque deu merda aqui, né? Na 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 máquina Não, ô viado Não, não, não O que é? Aham É, você tá fazendo uma gestão Andando de lado Olhando pra mim? Tá, vamos lá Eu tô ali com o meu helicóptero Zinho, né? Que ele É É muito útil Que ele entre dentro da caverna O outro não O outro que eu tentei uma vez Ele dá a última vez, quer dizer, né? Tá, vamos lá A gente precisa ir lá Na parede de jacaré Depois a gente vai lá No petroleiro É Vamos lá Eu queria poder botar umas musiquinhas Sinceramente Mas A maioria das músicas desjou Eu acho que tem copyright, então Eu acho que não dá pra colocar Opa, peraí Informação, informação Pera Pegar essa informação Eu já corto o vídeo Pra chegar lá já Precisamos de informação Quanto mais informações conseguimos É melhor Manda É pra lá que eu tô indo, meu irmão Pois é, não precisava nem falar É pra lá que eu tô indo, né? Fazer isso aí Quando eu chegar lá na No posto do jacaré ali Eu volto Ok Já chegamos aqui na fazenda De crocodilos Eu parei um pouco antes Porque tem inimigos aqui, né? Cadê eles? Ali, ó Inimigos aqui Já foi pro saco Já foi pro saco 2 Até que eu tô começando a gostar dessa mira Talvez eu coloque ela em outras pistolas A gente dá uma variada Eita, porra Peraí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto